Bom, vamos para a questão 47 da prova do Enem 2011. Essa questão é uma questão conceitual, então eu vou ler para vocês essa questão. É uma questão que tem uma engrenagem, tem um eixo, uma roldana e um peso e umas palhetas. Então vamos ver aqui o que se diz. 2. Partículas suspensas em um fluido apresentam continuamente movimento aleatório, chamado movimento browniano, movimento a qualquer direção, causado pelos choques das partículas que compõem o fluido. A ideia de um inventor era construir uma série de palhetas montadas sobre um eixo que seriam postas em movimento pela agitação das partículas ao seu redor. Como o movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de rotação, o cientista concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagens. Então ele não queria que tivesse os dois sentidos, ambos os sentidos, horário e anti-horário. Ele queria um sentido. Assim, em escala muito pequena, esse tipo de motor poderia executar trabalho, por exemplo, puxando um pequeno peso para cima. O esquema que já foi testado é mostrado a seguir. Então com essa palheta, com essa engrenagem, a gente poderia ter um movimento ascendente. Então um movimento ascendente para cima, que acende. Bom, então essa engrenagem foi concebida no site de inovação tecnológica, um site da qual eu gosto bastante. Recomendo a todos vocês entrarem sempre e vão prestar o Enem. Então a explicação para a necessidade do uso da engrenagem com trava é... Bom, ora, se eu soltasse essa tampa aqui, essa engrenagem, poderia girar em duas direções. Poderia girar para cá ou girar para cá, subindo ou descendo, certo? Quando eu coloco essa engrenagem aqui, eu limito a ação e faço ela subir. Então é um limitante de movimento. Então, como é referido lá em cima, o movimento browniano, então, ele vai levar a o quê? A determinação de movimento aleatório. Se não tivesse as palhetas, tenderia ao equilíbrio, tirando o peso. Então, o que a gente deve lembrar aqui, que o movimento aleatório, sem o peso, tenderia ao equilíbrio. Ao equilíbrio até ele parar. Mas, com essa engrenagem aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou criar essa trava, ela seleciona o movimento, o único movimento, tá? Um único movimento no sentido do movimento, tá? Um único sentido do movimento, é isso que eu queria dizer. Um único sentido para o movimento. Então, a trava, ela limita, ela limita o movimento, não deixando mais ser aleatório. Então, a resposta é a letra D. Olha só, a determinação do movimento devido ao caráter aleatório. Então, a gente não quer saber se ia subir ou descer o peso, cuja tendência é o equilíbrio. Então, essa trava veio para limitar, ela limita o movimento. E aí, você tem, então, um sentido, tá? Cria um sentido para o movimento, tá? Questãozinha bem conceitual, tá bom? Queria que vocês entendessem. Então, vamos descartar as outras. Ah, o travamento do motor para que ele não se solte aleatoriamente. Não, ele já é trava, ele não vai deixar soltar. Então, está errado. Ah, seleção da velocidade controlada pela pressão nos dentes. Não, não é isso. Ele está só selecionando, está explicando o movimento, a causa disso. O controle do sentido da velocidade tangencial, permitindo, inclusive, uma fácil leitura do valor. Não, tangencial, se isso saísse da curva. Tangente é o movimento que sai, tá? Isso é tangente. A determinação do movimento é devido ao caráter aleatório. Então, você quer determinar um movimento específico. E como é de caráter aleatório, é uma curva, vai virando para cima ou para baixo, cuja tendência é equilíbrio. Então, E, a escolha do ângulo a ser girado, sendo possível, inclusive, medi-lo pelo número de dentes. Não necessariamente, não é isso que está perguntando. A questão fala, exatamente, explicação para a necessidade da trava. É essa de determinar, então, o movimento. É para isso que serve, por causa do caráter aleatório. Você pode determinar para onde você quer movimentar a peça. É só isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Uma questão do Enem, que requer bastante leitura. Então, leiam. Busquem, então, a prova. Façam o download, né? Download da prova. Abaixem, né? Baixar. Então, a prova do Enem 2010... 2011, perdão, amarela, primeiro dia. Grande abraço a todos. E aí 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 O que é isso?